A carpaína, por exemplo, é uma substância alcaloide que atua na digestão de proteínas e alimentos pesados, como carnes, e ajuda a tratar dores, pois tem uma ação anti-inflamatória no organismo. Já a papaina é uma enzima que acelera o processo de cicatrização, atuando como um desintoxicante anti-inflamatório natural. Já essa semente é rica em vitamina A, C, beta-caroteno e outras substâncias antioxidantes. Então vocês vejam, pessoal, como alguns alimentos que as pessoas acabam eliminando não são aproveitados. Quantas coisas existem, por exemplo, na semente do abacate?